Pizzerô Pizzerô De manhã logo cedo o celular tocou Era número dois e sei que se apaixonou Tá tudo preparado e hoje só dá nois Vai rolar desmantelho na cama dela box Diz que tá com saudade, que não tá aguentando Mandou áudio pra mim e já foi logo falando Vem pra minha cama que eu tô te esperando lá em casa Mal e merda, infelizinho Vai lá pra minha casa que eu tô ao box Vai lá, na minha cama box Vai! Na cama dela box, na cama dela box Ela vai me esperar, na cama dela box Na cama dela box, na cama dela box Vai rolar desmantelho na cama dela box Na cama dela box, na cama dela box Ela vai me esperar, na cama dela box Na cama dela box, na cama dela box Vai rolar desmantelho na cama dela box Tchau, tchau.